Saber vender bem, vender mais e conhecer as questões que fazem parte deste universo é essencial para o sucesso do seu negócio. Vamos falar aqui dos seguintes assuntos. Processo de vendas, funil de vendas, prospecção de clientes, marketing nas vendas, plano de vendas, objetivos, indicadores e metas, modelo de capacitação da equipe e gestão da equipe de vendas. São temas fundamentais para a sua empresa e cada um deles está no formato de vídeos curtos para você assistir e aplicar imediatamente no seu negócio. Além disso, traremos também para você materiais complementares com dicas, publicações e checklists. Todo esse conteúdo está disponível para você. Sucesso na sua empresa e nos vemos em breve!